Coloca as imagens aqui de Israel, porque eu estou já ao vivo com o apóstolo Bueno Júnior, ele que está em Israel, ele que foi com a caravana, não é a primeira vez que o apóstolo vai a Israel e hoje temos aí o privilégio de falar com ele nesse momento tão delicado. Apóstolo, bom dia, estamos ao vivo no SBT em Araguaína e em todo Tocantins, bom dia. Bom dia, Giovanni, tudo bem com você? Graças a Deus tudo bem, mas é um momento delicado, um momento de aflição e claro, o senhor que está em Israel, eu quero saber como é que está aí a situação. O senhor me contava agora há pouco que estava deslocando ao banco de sangue para ajudar os irmãos aí que estão precisando, é isso mesmo? Exatamente, nós não pudemos fazer a doação, nos agradeceram muito, mas para estrangeiros o período mínimo de permanência no país são 40 dias e por nós estarmos apenas há 7 dias, então não foi possível fazermos a doação, mas o gesto comoveu eles e eles nos agradeceram por isso. Que maravilha, apóstolo, como é que está a situação nesse momento? O senhor, com quantos araguaianenses está aí, quantos brasileiros, como é que está a caravana, como é que vocês estão aí nesse momento? Nossa caravana eram 36 pessoas, 13 viajaram pela companhia aérea que nos trouxe, 6 compraram passagens, retornaram, estão nesse momento em Frankfurt e à noite voam para o Brasil e eu estou aqui nesse momento em Jerusalém com 17 pessoas. Apóstolo, há previsão do retorno dos brasileiros, de outros turistas que estão em Israel ou nesse momento estão todos impedidos e tem que aguardar mesmo cessar fogo, até mesmo uma paz aí em Jerusalém? Na verdade a guerra não começou, os conflitos estão acontecendo, mas nós entendemos pelo que, pela experiência que temos nas vindas a Israel e por acompanhar a situação aqui, o conflito ainda vai se intensificar, daí todo o nosso cuidado para tirar os brasileiros daqui antes que isso aconteça. Hoje pela manhã, no horário daqui de Israel, porque aqui já são 17h30, hoje pela manhã nós tivemos um contato com a embaixada do Brasil em Tel Aviv, o diplomata entrou em contato conosco e já alinhamos, nós retornamos amanhã às 10 horas da manhã para Tel Aviv e às 17h o voo da FAB decola com os brasileiros. Apóstolo, nesse momento a gente observa as imagens aqui do senhor ministrando, pregando para as pessoas em Israel. Esse desejo das pessoas irem até Israel é um sonho, mas o senhor acredita que nesse momento eles estão abalados, ou não sei se tem pessoas que é a primeira vez que vai, qual é a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que ainda não conheceu Israel, não conheceu Jerusalém? E esse momento eu vejo que o senhor está ministrando aqui para dezenas de pessoas. É uma situação sui generis, né? Essa guerra, a última guerra na intensidade em que está acontecendo essa, ocorreu em 1963. Então de lá para cá, conflitos esporádicos em um local e em outro, isso sempre acontece. A questão é que a maneira que a situação é vendida para outras nações é como se aqui fosse um campo minado. E na verdade existem focos de conflito, mas essa agressividade não acontece com todos os palestinos contra os judeus e nem todos os judeus contra palestinos. Então, essa é a minha 15ª viagem, já trouxe oito caravanas, e nessa nós tivemos a experiência de vivenciar toda essa tensão. Que a gente está num local seguro, nós estamos em Jerusalém num hotel seguro, mas estamos num ambiente de tensão. Há cinco minutos atrás, se você me ligasse, eu não poderia atender. A sirene soou e todo mundo corre para o bunker, para os locais. Tem vários bunkers aqui no hotel, então eles têm uma experiência muito grande, vai direcionando por grupos para cada bunker. Nós ficamos em um bunker até ouvirmos. Quando você desce, você não ouve nada, né? Mas enquanto desciamos, nós já ouvimos o antimíssel destruindo o míssil inimigo. Ficamos no bunker por questão de segurança, são uns cinco minutos, e logo há um aplicativo chamado Red Alert Israel. E ele dá essas informações para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está com o aplicativo. Então, logo recebemos a mensagem de que estava seguro. Então, saímos do bunker. Logo que eu saí e vim para o lobby do hotel, você me ligou. Então, o que observamos é que tem uma organização e uma preocupação dos israelenses aí com os turistas aí no país? Com absoluta certeza. Há uma grande preocupação, um grande cuidado. E nossa caravana está bem, está em paz, apesar da tensão, mas estamos tranquilos. Quanto aos familiares, estejam seguros, tranquilos, voltaremos amanhã, se Deus quiser. A equipe está bem, dormimos bem essa noite, nos alimentamos bem, tomamos um delicioso café da manhã. A opção de não almoçar é porque, como nós passamos a noite trazada toda no aeroporto, então, a noite passada foi para repor as energias, tomamos um café já bem tarde e não conseguimos almoçar. Mas agora já está providenciada a janta aqui mesmo, no hotel. Então, a equipe está tranquila, está segura. Nós estamos auxiliando outras equipes que estão aqui no Brasil e pelo contato que tivemos ainda ontem com as autoridades brasileiras e com a embaixada, nós terminamos servindo de ponte para outras delegações que estão aqui, inclusive outros, uma outra caravana de tocantinenses que tem 11 araguainenses, vão estar voltando conosco no mesmo avião amanhã. Fizemos essa ponte com a embaixada e, graças a Deus, deu tudo certo. Muito bem, apóstolo. Eu observo que o senhor está bem tranquilo, o senhor já é um experiente em idas até Jerusalém. Também é um ministro, né? Que o senhor é referência em Araguena, no Tocantins. Diga-se passagem em todo o Brasil, porque o senhor realmente cuida de pessoas, cuida de ovelhas. Qual a mensagem que o senhor deixa nesta segunda-feira para o brasileiro que, neste momento, está acompanhando e para as famílias das pessoas que estão aí com o senhor? Em qualquer situação de adversidade, de tensão, seja guerra como estamos enfrentando, uma guerra civil, militar, ou uma guerra emocional, espiritual, uma guerra pessoal, interna. A maior segurança é você ter comunhão com Jesus. Ele é a nossa segurança. Eu digo que o melhor seguro é você estar correndo perigo ou com Jesus com você. Se você tem essa convicção no seu coração, paz não é ausência de adversidade. A ausência de adversidade é quietude. Paz é segurança e tranquilidade, mesmo em meio a um conflito. Aposto mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso pedido de falar ao vivo, diretamente de Jerusalém, Araguaína e para todo o Brasil. Quais as suas considerações finais? Apenas agradecer tantas mensagens que eu tenho recebido. Não consigo responder a todas, mas a minha eterna gratidão pelas palavras de apoio e de carinho. Isso é muito importante. Isso traz muito conforto ao nosso coração, à nossa delegação e dizer que em breve estaremos em Araguaína fazendo grande culto e ações de graças. Você e todos os telespectadores estão convidados a agradecer a Deus conosco. Muito obrigado, apóstolo. Continuamos orando por Jerusalém, por Israel, claro, por todos. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Que Deus abençoe e te dê muita autoridade, muita sabedoria por estar conduzindo essas pessoas aí, apóstolo. Amém, querido. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Então está aí, direto de Israel, nosso amigo, apóstolo Bueno Júnior, ele, que é pastor, é a décima quarta vez, se não falar a memória, que ele disse, que vai a Jerusalém, vai a Israel, levando caravanas. Ele tem uma boa experiência, está aí nesse momento ministrando para dezenas de pessoas que estão acompanhados dele lá em Jerusalém, que Deus possa ter misericórdia, né? Deus possa ter misericórdia dessas pessoas que estão nesse momento atacando Jerusalém, que é a menina dos olhos de Deus.